Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Em 15 de março de 1917, aconteceu algo histórico que mudaria para sempre a Rússia. Nicolau II abdicou ao trono oficialmente, deixando o país sem soberano pela primeira vez desde 1613. Dois dias antes, ele viajava de volta do quartel-general militar em Mogilev para reprimir o levante de greves e tumultos de milhares de trabalhadores que protestavam por pão em São Petersburgo. No entanto, antes mesmo de chegar à capital, o Czar já havia perdido o controle de sua autoridade quando os regimentos militares se juntaram às manifestações como parte do protesto contra os milhares de soldados que morriam no campo de batalha contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Fonte. Brainsto de Reprodução, a Duma, Assembleia Representativa da Rússia, respondeu aos tumultos com o anúncio de que o Comitê Provisório de Membros do Estado Civil obrigado a assumir a restauração do Estado e da ordem pública. Dois representantes da Duma encontraram o trem imperial de Nicolau II para lhe entregarem o anúncio. Sem apoio nem militar, ele sabia que seria o fim da linha para o czarismo ali, então decidiu mudar o documento do Duma acrescentando sua abdicação, e também a de seu filho Aleixei, de apenas 12 anos, que tinha hemofilia. Nicolau II temia que fosse separado do filho doente e que a criança fosse usada como figura de proa para legitimar o novo governo provisório. O começo do fim, fonte. Grão-reprodução, tudo em volta é traição, covardia e engano, escreveu Nicolau II sobre não ter mais a confiança dos seus generais. A falta do apoio militar foi o que mais desestabilizou o czar, porém a agitação em Petersburgo ameaçava gravemente a família Romanov, principalmente sua esposa, Alexandra Feodorovna. Ainda na turbulência daquele fatídico dia, o presidente da Duma aconselhou a família imperial a fugir do palácio, o mais depressa possível, porém Feodorovna se recusou, porque seus filhos estavam com sarampo, e poderiam ter complicações durante a viagem. Fonte. Intereste e reprodução, apesar de Nicolau ter inserido, uma cláusula no manifesto de abdicação, para deixar o trono para seu irmão mais novo, o grão-duque Mikhail, os soviéticos exigiam. Chega Romanov. Queremos uma república. Então Mikhail foi czar por apenas um dia, antes de emitir seu próprio manifesto de abdicação, alegando que só assumiria o trono se fosse convidado por uma assembleia representativa. A dinastia Romanov, que governou a Rússia por mais de 300 anos, chegava definitivamente ao fim. A sua queda não desencadeou a onda de violência, isso só aconteceria alguns meses depois, em novembro de 1917, quando os bolcheviques tomaram o poder. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.